Bombástico! Chegou a hora dos ministros da Suprema Corte, os iluministros, perderem todo o seu poder? E se eu falasse pra você que tem uma PEC agora no Brasil que é muito forte e poderia simplesmente colocar os juízes com oito anos de mandatos? Vá no comentário e diga pra mim, você seria a favor que um juiz da Suprema Corte tenha um mandato de quatro anos, oito anos, dez anos? Vá no comentário e coloque o número de anos que você acha que seria bom na sua opinião. Se você é contra, simplesmente coloca contra, mas todo mundo. Eu quero fazer uma enquete aqui pra ver qual que ganha. Oito anos, quatro anos, doze anos, dez anos, um ano, três anos. Coloca ali o que você acha que seria um número de anos que seria suficiente para um juiz da Suprema Corte. Ele ficaria, por exemplo, oito anos e depois ele teria que sair. Ele não teria mais como voltar. Eu vou falar sobre esse assunto no final do nosso vídeo. Agora eu vou fazer um giro de notícia para que você esteja a par de tudo que está acontecendo nesse Brasil e no mundo. E no finalzinho nós vamos falar sobre esse assunto que é muito importante, na minha opinião. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dá essa força pra gente. Eu faço vídeos aqui dos Estados Unidos, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde a gente fala de geopolítica, falamos de política, de acontecimentos no momento. Esse negócio de balão aqui nos Estados Unidos, negócio de acidente aqui nos Estados Unidos. Tudo isso você fica sabendo aqui pra gente. Então vamos ao giro de notícia e logo voltamos à mais importante notícia do dia. Olha isso aqui, pessoal. Georgia Grand Jury, quer dizer, aqui nos Estados Unidos agora vai sair na quinta-feira o resultado do júri que está julgando o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, a mim, Bolsonaro, do presidente Donald Trump. O Lula falou tanto que o Bolsonaro é como o Trump, que agora eu estou chamando o Trump de Bolsonaro e Bolsonaro de Trump. Mais ou menos isso. Então a gente vai ter o júri que vai ter uma decisão agora, na quinta-feira, sobre o suposto investigamento, sobre os questionamentos do presidente Donald Trump, sobre o que aconteceu nas eleições americanas. Interessante pra gente saber o que vai acontecer, sabendo que o presidente Donald Trump é candidato a 2024, está favorito para ganhar, mas a disputa está mais difícil entre de Santos e Trump do que necessariamente de Santos ou Trump e o Biden. Então isso aqui é importante que a gente fique ligado no nosso canal para trazer a notícia a você nessa quinta-feira. Olha o que aconteceu isso aqui. Isso aqui é perigoso e nós temos que prestar atenção. Antes do conflito na Ucrânia, o povo brasileiro, os youtubers brasileiros, diziam vocês que eram tudo mentira, que não teríamos guerra, que eram simplesmente falácias, que estão falando blá 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 blá, nada vai acontecer. Nós aqui no nosso canal já tínhamos falado para você que iria sim ter conflito entre a Rússia e a Ucrânia e nós estávamos lendo as estrelinhas. E quando a embaixada americana falou para quem estava na Ucrânia sair da Ucrânia imediatamente, até mandou avião para trazer as pessoas da Ucrânia, nós alertamos a você que aquilo ali era eminente que teríamos uma guerra. Então a gente está prestando atenção na embaixada americana hoje que mandou um alerta para todo o povo americano para sair da Rússia. Todo americano está sendo avisado para não visitar a Rússia e se você morar na Rússia, saia imediatamente. Fábio, quer dizer que a gente vai ter uma guerra com a Rússia? Não necessariamente, mas quer dizer que os russos, para dar uma de represária, podem começar a prender americanos, tratar americanos de uma maneira ruim, ou seja, podem muitas coisas ruins acontecerem, como aconteceu com a jogadora de basquete, que eles inventaram ali que ela foi pega com aquilo, com aquilo, e deram uma cadeia de nove anos e conseguiram trocá-la por um vendedor de armas. A gente pode falar isso depois. Mas então esse aviso é para a gente ficar de olho se realmente essa guerra vai se escalar, se realmente teremos uma cassação aos americanos na Rússia. Vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção no que está acontecendo, sem contar dos balões que estão aqui em tudo quanto é lugar, que eu vou falar um pouquinho mais disso na live de hoje à noite. Às 7h45 da noite nós teremos uma live falando sobre tudo o que está acontecendo na geopolítica. Esses balões, o que quer dizer isso? Esses objetos identificados, o que quer dizer isso? A explosão que teve em Ohio, tudo isso a gente vai tentar mostrar para você com o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos, para você entender de tudo. Então fica com a gente, não esqueça. Flamengo LGBT pede indenização por time não usar a camisa 24. Galera, eu sou flamenguista, como você sabe, eu acho que isso é uma tremenda palhaçada, uma pessoa não usar o número 24. É uma tremenda palhaçada. Aqui nos Estados Unidos todo mundo usa o número 24, grandes jogadores como Kobe Bryant usavam o número 24, ou seja, uma grande palhaçada em um número, eu não sei nem para que estão falando sobre isso. Então, falta de notícia, falam sobre isso. A verdadeira notícia foi o Flamengo que passou uma vergonha, porque entrou no campo já celebrando o jogo contra o Real Madrid. Era o momento mais fácil do Flamengo ganhar mais um Mundial, porque o Real Madrid realmente não está com um grande time, o Flamengo tinha uma chance de ganhar do Real Madrid, mas já entrou em campo pensando na final. E quando você faz isso, menospreza os outros times, você merece perder. Então, perdeu porque simplesmente entrou de sapato alto, entrou já pensando que teria ganho. Cara, hoje em dia é profissionalismo. Se você entra no jogo pensando que já ganhou, já perdeu. Ontem nós tivemos o Super Bowl e o Kansas City, para minha surpresa, ganhou. Eu estava torcendo para o Kansas City, mas eu acreditava que o Philadelphia acabaria ganhando. Mas o Marrons está chegando aí, está indo ao caminho do Tom Brady. Talvez o Marrons consiga hoje ser o GOAT e consiga chegar perto do Tom Brady. É muito cedo para falar ainda, mas ele é muito bom. Vamos lá. Líder do PT na Câmara divulga ato contra o presidente do Banco Central. Isso aqui é a luta do PT contra o Banco Central. O PT que é a chave do banco. Mas o que não entende o PT é que ele está entrando em uma briga que ele não pode ganhar. O Lira, o Pacheco, que são globalistas, que são a favor do mercado, que são a favor do Banco Central independente, que são a favor da mídia, não vai permitir que o Lula venha simplesmente tirar ou ter, obter a chave do banco. Não vai acontecer. Então é mais uma briga que o Lula entra e é bom para a gente. Muito bom. Eu quero que o Lula continue brigando. Eu quero que o Lula continue fazendo esses vexames, pagando para passar vergonha. Eu quero que ele continue nesse desastre. Eu quero que normalmente, por exemplo, como a Gazela Saltitante, volte a comparar o Brasil e dar um exemplo da Turquia. Quer dizer, olha a Turquia. A Turquia tem 9% só de juros, mas a inflação estava quase 90%. 80 e poucos por cento de 64 pulou para 80. Ou seja, você quer dar esse exemplo? Você quer que o Brasil tenha uma inflação de 80%? Você sabe o que seria isso para o pobre brasileiro? É inacreditável. É claro que o banco tem que ser independente. Todos os países do mundo que têm um banco independente têm uma economia melhor, têm uma economia mais estável. Isso é fato. Olha o que aconteceu com o Brasil, com a Dilma. Olha o que aconteceu com a Turquia, que tentou mudar também. Afundaram a inflação dos países. Então isso aqui é inegociável e o Lula vai cair de cara no chão mais uma vez. Vamos lá. A AGU pede condenação de 59 financiadores de atos extremistas. Não somente estão prendendo todo mundo, colocando todo mundo no mesmo saco, agora estão buscando as pessoas que financiaram. O problema de tudo isso é que nós falamos. Existem pessoas que cometeram atos errados, crimes que têm que ser punidos. Mas nós não podemos botar todos em uma panela, só julgar todos de uma maneira igual. Nós temos que julgá-los individualmente. Cada pessoa cometeu o ato. Esse ato tem que ser julgado. A mesma coisa dessa questão de financiadores. Quem é financiador? O cara que comprou uma água para a pessoa? O cara que pagou para um ônibus? Ele está financiando alguma coisa? Ele está financiando alguém que vai quebrar alguma coisa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você financiou o cara e ir para Brasília. Você não tinha intenção? Ou financiou alguém para quebrar as coisas? Então, por isso, precisamos continuar na luta para colocarmos uma CPI. Já falei que essa CPI, ao contrário de que muitos bolsonaristas acreditam, não é uma CPI que vai inocentar o presidente Bolsonaro. Mas é uma CPI que vai também mostrar os erros do Lula. Mas então, Fábio, se não vai inocentar o Bolsonaro e vão quebrar com o Bolsonaro e com o Lula, então por que eu seria pró essa CPI? Porque tudo que já falaram do Bolsonaro, já falaram. Não vou encontrar mais nada de novo. Tudo que tinha para falar do Bolsonaro já foi falado. Por isso mesmo que o PT não quer. Porque o PT sabe que não tem mais o que falar do Bolsonaro. Não tem mais o que revelar. O que será revelado agora será da omissão do Lula, que sim sabia de tudo, documentos comprovados que eles sabiam da ameaça, sabiam do perigo e foram omissões. Ou seja, o governo federal, com o dinossauro e o Dilmo, eles simplesmente cruzaram os braços, deixaram que tudo acontecesse, porque ganharia um capital político, ganharia a visão popular, o apoio popular. Foi isso que eles fizeram. Não estou dizendo que o Lula propositalmente fez aquilo. O Lula, me parece, que simplesmente deixou que acontecesse. uma coisa que ele poderia ter evitado. Essa é a grande diferença. Se você acredita que nós precisamos de uma CPI, coloca ali no comentário. CPI já. Bota no comentário aí para a gente. Vamos ver se a gente consegue chamar a atenção dos nossos políticos. Bota lá. CPI já. Bota lá. Vamos lá. E Lamasco vai remover selo de verificação de perfis antigos do Tuíra. Foi muito engraçado. As pessoas começaram a twittar com o Elon Musk e alguns antigos disseram que o Twitter agora está virando uma vergonha. O Elon Musk retuitou essa pessoa e disse vergonha são vocês que têm o selinho azul e que era a vergonha que buscavam a censura, que buscavam tudo isso. E digo mais, eu vou tirar o selinho azul de todos vocês, que vocês sim são uma vergonha. Vai tirar o selinho azul de toda essa galera que supostamente eram amiguinhos do sistema e aí vai dar o selo azul para a pessoa que pagar supostamente. Vamos lá. O companheiro Lewandowski no evento do MST. Isso aqui é muito sério. é muito sério porque na nossa Constituição ela está clara, até eu que não sou nenhum advogado, eu somente leio a nossa Constituição às vezes, está claro dizendo que um juiz da Suprema Corte não pode se meter na política. MST é política. Isso aqui é uma coisa que é crime. É crime. Isso aqui seria indícios para que um juiz fosse impeachment. Mas no Brasil, infelizmente, virou bagunça. Virou bagunça. Porque os juízes da Suprema Corte, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém nem sabe o nome dos juízes da Suprema Corte nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eles são discretos. Eles não aparecem em eventos políticos. Eles não aparecem em eventos de MST. MST, loucos. Eles não dão entrevista para tudo quanto é tipo de youtuber. Eles não estão dando entrevista em todos os jornais. Eles são discretos. Tem juízes que são bons. Tem juízes que são ruins. É questão de gosto. Todos os juízes da Suprema Corte americana. Eles são juízes de carreira. Tem um currículo maravilhoso. Todos eles, até aquele que eu não gosto, ele tem um currículo exemplar. Melhores universidades do mundo. Professores de lei. São juízes de carreira. Tudo isso em todos eles. Porque existe uma expectativa da população de conhecimento do juiz da Suprema Corte. No Brasil, infelizmente, qualquer um vira juiz de Suprema Corte. Até mesmo advogados de porta de cadeia. Vamos lá. Justiça determina a penhora do imóvel de Ciro Gomes. Agora eu entendo porque o Ciro Gomes, se fosse presidente, ele iria acabar com a dívida de todo mundo. Parece que o Ciro Gomes queria acabar com a dívida dele. Ai, é uma vergonha. Passa vergonha. Vamos lá. Ataque hacker interrompe discurso de presidente do Irã. O presidente do Irã falando. Um ataque hacker entrou e simplesmente bloqueou o presidente. China. China detecta objeto voador e vai abatê-lo, diz a imprensa local. A China levanta um balão deles e diz que o balão é dos Estados Unidos para eles mesmos abater. Aquela conversa de sempre, bandeira falsa. Eu vou fazer uma live hoje à noite, 7h45 da noite. Venha falar sobre esse assunto. Vou tentar explicar para você o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos, sobre essa questão de balão, sobre essa questão do conflito, esse acidente que teve em Ohio. Tudo isso eu vou tentar juntar com tudo que está saindo do Brasil agora e levar para vocês na live de hoje. Porque isso aqui está muito interessante. Então está aqui. Então vamos agora ao nosso... O nosso mais importante assunto do dia para a gente entender o que está acontecendo. Acabamos com a dívida de notícia. Vamos aqui ao mais importante do dia. Senadores de oposição se movimentam para fixar o mandato do STF. Lembra vocês o que eu venho falando já tem algum tempo sobre a maneira das manchetes? Eu falei para você. Enquanto as manchetes de esquerda, mídia social, a grande mídia, eles usarem um termo bolsonaristas, senadores bolsonaristas se movimentam para fixar o mandato do STF. Tudo isso seria usado como bolsonaristas, bolsonaristas. E quando começassem a tirar a palavra bolsonarista e começassem a colocar a palavra oposição, é quando o Brasil começaria a andar para frente. Então você começa a ver em várias mídias grandes, da velha mídia, a palavra oposição. Mais a palavra oposição e menos a palavra bolsonarista. Aí você está vendo o resultado que eu falei para você da nossa vitória. É onde a gente vai começar a ter mais resultados, uma oposição verdadeira será criada e grandes vitórias serão tragas para nós outros. Por exemplo, isso aqui é a oposição querendo botar uma PEC para tirar o poder da Suprema Corte. Olha isso aqui. Senadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva articulam neste início do ano legislativo tirar do papel a fixação de mandatos para ministro do STF, da Suprema Corte. A relação da Corte com o Congresso foi um dos principais temas abordados na campanha para eleição ao comando do Senado. Reeleito Rodrigo Pacheco se mostrou aberto a debater propostas sobre o funcionamento do Judiciário. Atualmente, ministro do STF tem um mandato vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Por esse critério, Lula poderá indicar dois novos integrantes da Corte durante seu mandato, com aposentadoria do Lewandowski e atual presidente Rosa Weber em maio e outubro de 2023, respectivamente. Lembrando para você que muitas pessoas falam caramba, Fábio, o Lula vai colocar mais dois ministros da Suprema Corte. Oh, meu Deus! Lembrando, pessoal, que vai sair dois petistas, vai entrar dois petistas. Ok, não muda nada, entendeu? Trocar o seis pela meia-doze. Coloque isso na sua cabeça, tá? A PEC, Proposta de Emenda Constitucional de 16 de 2019, do Plínio Valério, do PSDB, propõe fixar o mandato de ministro do STF em oito anos, sem possibilidade de recondução. O texto do Tucano é o mais antigo elaborado por um senador em exercício. Leia aqui na íntegra, a gente pode ler depois na íntegra. A proposta de Valério também estabeleceria prazo de um mês depois do surgimento da vaga no tribunal para o presidente da República fazer a indicação do chefe do executivo. Perdesse o prazo, caberia o Senado fazê-lo. Então, bem simples. A proposta, aqui a gente pode depois fazer um vídeo sobre isso mais detalhado, mas a proposta é colocar o mandato de oito anos e o presidente eleito ter um mês para indicar os juízes no caso. Se ele não conseguir indicar em um mês, o Senado iria indicar quem seria os juízes. O cara fica juiz por oito anos, sai e não pode mais voltar para o STF. Você gosta dessa proposta? Tô gostando. E o que eu vim falando pra vocês é que a oposição no Brasil, como o presidente Bolsonaro falou na live de domingo, é que realmente a oposição, o Congresso hoje é o melhor Congresso que nós já tivemos. Nós não estamos dizendo que é um Congresso conservador, sensacional, maravilhoso, melhor coisa do mundo. Nós estamos dizendo que comparando com o que a gente tinha é muito melhor. E nós já estamos vendo oposição. Nós temos o Moro, por exemplo, no Senado, Dallagnol, por exemplo, como deputado federal, brigando, porque eles são da Lava Jato, o Lava Jatista, brigando contra essa quadrilha que está no poder. Então isso é importantíssimo da gente ver. É muito bom que a gente fique vendo o que está acontecendo. Vamos abrir os olhos para o que está acontecendo. Então o Congresso está fazendo um bom trabalho. Temos ótimos deputados, ótimos senadores. Estão barrando, por exemplo, o Moro levantou aí para tentar mostrar que é inconstitucional esse mistério da verdade, ministério da verdade que o Lula quer criar, que realmente é o Ministério da Censura, que é barrar todo mundo. O Moro está lutando contra isso, para botar isso como inconstitucional. O Moro, junto com o Dallagnol, estão querendo colocar de novo a segunda instância para ser validada. Ou seja, muita coisa boa acontecendo. E agora, essa PEC, onde nós podemos simplesmente cortar as asas dos juízes da Suprema Corte. Acaba com o problema. Nem precisávamos mais impedir ninguém. Fábio, o impeachment não vai acontecer porque nós temos agora os globalistas no poder. não vai ter impeachment. Isso. Então, na Câmara dos Deputados já começam tentar criar PECs que possam impeachment desde a Câmara e melhor ainda, nós criamos uma lei aonde nem precisa impeachment porque um juiz da Suprema Corte só será juiz por oito anos e tem que sair. Pronto. Acabou o problema do Brasil. O Brasil começa a crescer daí em diante. Então, isso aí eu acho que é importantíssimo que isso aconteça. O Tucano ainda demoveu Eduardo Girão novo de desarquivar proposta anterior à sua e do ex-senador Layser Martins do Podemos. Com isso, qualquer nova PEC sobre mandatos do STF será apesada a De Valério. Olha só, o Poder 360 apurou que Moro está estudando a proposta da transitação do apoio do debate, inclusive sobre limites ao alcance de decisões monocráticas, desde que integrantes do Judiciário também participem de discussão. Em entrevista ao Poder 360, poucos depois de ser eleito em outubro de 2022, Hamilton Mourão deixou clara a intenção de limitar o tempo pelo qual ministros nomeados do STF permaneçam na corte. Nenhum ser humano deixa de ser influenciado. Vamos dizer assim, por essa posição de ficar 25, 30 ou até 35 anos como ministro da Suprema Corte, afirmou então o vice-presidente. É verdade, pessoa a pessoa, pode até ser uma pessoa boa, mas em 30 anos tem que ser influenciado, é impossível a pessoa não ter um tipo de influência. Então é isso aí, galera, é o que a gente tinha para falar hoje, o que aconteceu hoje, grande notícia, grande coisas, coisas boas vindo ao nosso caminho. Eu acredito que é possível a gente lutar para que essa PEC venha a ser implementada para a melhora do nosso Brasil. Deus abençoe todos vocês, vejo vocês na live de hoje, 7h45 da noite, a gente vai ter uma live hoje, te vejo.